E aí, Tati? Oi, Barneira! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, Tati? Oi, Barneira! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vou ser muito rápida, sabe, Barney? Eu vim com informações, né, porque aqui é jornalismo, certo? Perfeito. Primeiro, os bolsominhos estão malucos! Eu já adorei essa fala de Fredão maravilhoso e... Não, eu tô brincando! Não, tchau, Jacobs! Jacobs, olha, a ché sororidade tá em falta nessas horas. Não, eu tô brincando. Eu só quero trazer uma fala que eu resgatei. Imagina se a Larissa dissesse isso aqui, ó. Síndrome de exclusividade. Se eu vejo que o rapaz tá tirando pra todos os lados, já esquece. Aí o Fred falou um negocinho. Mas também não tinha nenhuma guria decente aqui nessa casa, né? Imagina se é a Larissa falando isso. Ela falou. Foi ela. Boa lembrança. Boa lembrança. Vim aqui para recratar, porque nós vamos continuar fazendo os negócios tudo. E quem não gostou, normal, porque o Brasil é assim mesmo. Vocês não gostam, mas vocês têm que engolir nós. E aí? Não você, Barneira. Aqueles, né? Que estavam aí ontem. Show. Teve intervenção aqui. O Capitólio do CBU. Que porra que foi essa? O Capitólio do CBU. Amei. Ô, Tati, muito bom. Volta sempre, hein? Tamo juntar. Eu volto, Barneira. Que eu entrei a golinha. Mas, ó. Beijo pra vocês. E, gente, Fernanda, Éder, Barneira. Mano, máximo respeito. Faz ovinho. Beijo. Tamo juntar. Tamo juntar. Tamo juntar. Ela é boa. Ela é boa. Oi, meus amor. Tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, a Thalita Cabral. Então, pra você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância. Deixa um like, comenta, compartilha. Ajuda muito. Se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo. E também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento. E um pouquinho de política. Thalita Cabral. África Mãe de Portugal.